O gol de carretilha, né? É igual o 9-2 ao ciclo. Fazer gol de carretilha no FIBA é brincar. A torcida... Ele ficou sabendo que... A torcida faz aquele... Turma, Marcos Leonardo. Você tá no resenha aleatória. Como é que é? Não, mas eu quero... Não, desculpa. Tá nele, hein, cara. Ô, meu nome é ele. Tropa, turma. Ação. Sou. Fala, rapaziada. Sou o Marcos Leonardo. Tô no resenha aleatória. Fala, sou o Santista. Sou o Angelo. E tamo na resenha aleatória. Instagram. Por quê? Ah, eu gosto mais de Instagram, não sei. Não tem que ir. Ah, é difícil. Gosto de Instagram e TikTok. Mas eu prefiro mais Instagram. Tem DM, né, pai? Directzinho bom, moleque. Hum, difícil, hein? Ah, isso. Mas eu gosto de... É, escuto tudo. Mas eu gosto de pagode. Pagodezinho mais suave, tranquilo aí. Palmeira. Exalta samba. Vou de trap também. Kaibleck, Kian, L7, Cabelinho. Os monstros bravos. Viajar pro campo. É, fazer fazenda. Fazenda. Praia não, né? Os poçantes. Eu tô de praia. Então, prefiro fazenda mesmo. Fazenda também, pai. Tem um. Não esquece. O que tu faz da fazenda? Andar a cavalo. Coisa dos bichos também. Fazer de tudo, cara. De tudo um pouco. Fazenda é fazenda, né, pai? Diferente. Viva aqui na praia. Do dia. Daqui pra fazenda. É chai também. É social. É bom, né, mano? Churrasco, sem dúvida. Churrasco também, filho. Brasileiro, esquece. Tem como. Picanha. Tudo daquele jeito. Você gosta de comida japonesa? Não. Também não. Tá mais um bagulho cru. Um pouco demais. Um bagulho demais. Já tentei, mas não dá. Não dá. Por baixo. Por cima. Feijão, farinha, arroz. Não. Arroz, feijão, salada. Bifezinho, batata frita. Só isso. Videogame, série. Uma série, ponto cego. E videogame. Pode... Calfdutch, futebol. Filme e videogame também. Mas aí... Filme é truque de mestre. Melhor em todos. Melhor em todos. Do... Desde o um ao último. Truque de mestre pra mim é o melhor. E videogame, futebol. É, UFC também gosto. And his name is John Cena. Chárez do Bronco. Pra mim... Hoje, na atualidade, ele é o melhor. Segundo? John Jones. Mano, o Andro Silva. O Andro Silva também pra mim é um dos maiores. Mas John Jones também... Cara, o John Jones é foda, mano. E... Calfdutch. Quem é o melhor futebol? Eu, né? Ainda pergunta? Não, eu tenho provas. Ainda pergunta? Eu tenho provas de vídeo que você perdeu pra mim. Não dá pra você, mano. Não dá. Infelizmente, não dá pra você. No FIFA... No FIFA eu faço tudo. Já fiz gol de carretilha nele. Os caras sabem, mano. Os caras tudo sabem. Eu não falo mais nada. Os caras só... Eu tenho as provas. Se vocês quiserem a prova, rapaziada, é só chamar na DM que eu mostro pra vocês. Aí depende. DM, né, pai? Aceito de estratégia. Em grego... Estrategia. Os caras... O videozinho você é pato. Fala que eu sou melhor. Sabe, campeão? É aquela pessoa que... Faz um gol aí e emociona, tá ligado? Eu grito na cara. Não, provoca. Eu provoco mesmo. Faço gol, grito. Aí ele fica curto. Aí ele fica curto. Ele fica curto. Quer desligar videogame. É isso que ele faz. É essa a índole dele. Eu chego nele, faço gol, grito mesmo. Eu sou moleque. Me respeita. Você é moleque, pô. No final, tá tudo certo. Vitória do Promestre. Ele é meganha. E eu ganho, tá. É moleque. Poxa, tá em voo. Poxa, tá em voo. Fica em vizinho. Eu não desligo. Minha pele muda em um carbono metamaterial. Vou lá, macho. Vai pica de pai. Ele nem se dá o trabalho de deitar para voar. Ele voa em pé mesmo. Voa? Não. Já, já. Tá de avião, moleque. Vai, imagina. É boa para qualquer lugar, filho. A namorada. Família, porra. Piscina. Futebol, né, moleque. Pena-areia. Pena-areia. O de coco. Você nem joga futebol no tiroso. Ah, mas eu gosto, né, pai. Ah, gosta de assistir, né, cara. Fica lá na reserva, Pena-areia, sentadinho. O de coco vê você lá. Dando pingo, uns caralho, pai. Vai pro pessoal, velho. Pena-areia. Biscoito. Bolacha. Caralho, boa. Ai, eu vou qualquer lugar, mano, no braço. Qualquer lugar, mano. Tem espaço faz tatuagem Tem espaço faz tatuagem Tem espaço faz tatuagem Aí você prefere o braço? No braço, mil vezes Vai fazer uma cara comigo? Nada, cara não, namorando a gente também Você que precisa fazer uma cara aí Eu sou bonito A gente iludia, você namora então tá certo Pode casar também já tá Porque se não for ela vai ser uma ninguém não Só late aí tá passada Depois ela também esquece E aí E aí Ah tá Não 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 mas Mulher muda, não muda Não tinha safado Ele quer te cumprimento Ele quer te cumprimento Eu vou de louro, eu vou de louro Mulher é bem demais Mulher é mulher, eu posso Não tem preferência Eu não preciso nem responder né Eu não preciso responder Eu não preciso responder Fala Ângelo, seja bem vindo A camisa número 11 Eu não preciso nem responder Eu não preciso nem responder Eu não preciso nem responder Todos são feras né Não, os três é Os três é um barato Mano, esse bagulho Os caras sempre dão uma bela Mas eu falo mano, pra mim ele é o melhor do mundo E é melhor que os dois juntos Porque o Neymar tem tudo que os dois tem Os outros dois não tem o que o Neymar tem Ei Maru Ei Maru Aí essa pergunta mano é complexa Eu preferi escolher, eu preferi conhecer o Pelé Porque o Neymar Acabou Deus abençoar pelo Pelé Nem na amarelinha conhece o Pelé Pelé né Meu sonho é conhecer o Pelé Meu sonho também O SPC? Pelé É um maluco Pelé, Michael Jordan Agradeço a esses caras aí Eu Eu não pago pau pra ninguém Eu Sem dúvida né Eu É o mais feio, mas também é o mais vaidoso Eu É feio Eu Mas é o mais vaidoso Cheiroso, brico, corrente e tudo Tem que andar só assim né Tomar aí na padaria tem que estar bem Moda casual de luz Do chique e confortável Tem que estar bem Se for feio, fedido Tem que estar prevenido Tem que estar prevenido Ele é feio Sem estilo e levadoso É que não dá As coisas não Não combina Pelo menos Pelo menos tem que ser um feio e ajeitado Coisa que você não é Você é um feio amassado Amassadinho Não acho Tá certo, tá Isso aí que você tem que colocar na sua cabeça É o que eu tô te falando Casar não, se não casar também esquece Qual é que é que é que é um comentário rapaziada? Quem é mais bonita? Olha Não tem como mano Eu faço o que vocês quiserem Você vai perder O que você quiser Eu pago Eu pago o jantar pra você Já tá me debendo Já faz tempo Ricardo Goulart Fala na São Santista, beleza? Nunca vi igual mano Caraca, essa daí mano Ricardo Goulart Maico Não, não, não Lucas Pires Você tá maluco? Sempre quem tem mais É Barbosa também Sempre assim Meu Deus Meu Deus Barbosa também não pagou uma água mano Num aeroporto Nunca vi Goulart também Pô Goulart Meu Deus Como é que pode mano? Goulart um dia não pagou um cappuccino Não pegou uma água mano Pra beber água do avião É brincadeira Tamo junto meninos da vila Brincadeira É sério Pô Que isso Goulart? Não É o que você falou Os caras tem mais dinheiro Os outros caras Abrem meio ferrando Nessa eu tô Não sei Tem uns três escorpiões no bolso os caras Certeza Certeza Marcos não dá Pra ele falar Não é uma boa anjo Tem cara lá Tem cara lá Não é uma boa anjo Não é uma boa anjo É o Pig mano Meu Deus Fala quem é o Pig Bota a foto do Júlio e o Pig O Pig O Júlio é o mais cedo que tem Sem comparação O Júlio é o mais cedo que tem O Júlio é o pé de tudo o Anjo Mas ele tá Tá um pouquinho mais do cabelo né O Cucu também tá chegando Firme né Os caras Cucu Vamos ver mais uns aí Bruninho Bruninho também A gente tá de né Mas o mais separado é o Júlio O Júlio é Incrivelmente líder mano Especial Música Viver E o Porra Angelo Angelo Não tem como não É mais chato Mas ele é chato né Que vocês são muito velhos Os cara é muito velho mano Mas ele é É velhinho também né Dezenove anos Mas Eu lembro que os cara Quer chegar no trem Aí fica lá na dele Eu chego já dando um tapa na cabeça Puxando a camisa ok Porra Ele é chato Os caras são muito... Os caras são chatão, pô, velhão. Mike, Pato Sanchez. Mas eu acho que o Mike... Mike e o Pato. Os caras falaram o Sérgio, mas o Sérgio é, né, mano? O Sérgio é na dele, né, rapaz, gente? Ele é na dele, quietinho. Acho que é o Sérgio, é o Sérgio. Tira a camisa, dá a dancinha e provoca. Tira a camisa, né? Não tem jogo, né? Tira a camisa lá no primeiro jogo. Já corre, já corre, já corre, tira a camisa, dá a dancinha e provoca. Tira a camisa e pula na galera. Ou então vai embora da Europa, mano. Já pula dentro da torcida lá, pô. O que é o Sérgio agora, hein? O que é o Sérgio? Investimento, garoto. Investir na vida, né, pai? Caraca! Mano do céu, hein? Isso aí é difícil, né, mano? Não sei, eu deixo pra minha mãe. Meu pai investir isso aí, né? O banco de investimento, quem quiser, é os coroas, né, mano? Meu pai e minha mãe. Mas eu só jogo a bola, o pedalar da caneta e dá passo pra mim. Também, né? Eu deixo isso com meu pai, mas o Phantom do Santos também aí é fenomenal. Então, já se liga aí, né? Olha aí, galera. É, pô. Eu e o João, até nós. Eles aleatória. Até a próxima.